Música Música Um ano que você, meia, você é um educado de pessoa que vocês trabalham com a população, você teve um conhecimento que você teve um conhecimento de sição? Quando a gente começou a aprender a aprender sobre isso. Depois de nós, eu meia achar que quero fazer algo, quero fazer algo, quero fazer algo. Nós não conseguimos entender que a gente não sabia. o o o o o o o o E aí o 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